E ai meu povo, bem vindo de volta ao meu detonado de cold van Estamos aqui na catedral, bem aqui está a memória Já fui lá rapidinho Mas eu dei uma olhada no vídeo e vi que ficou faltando um visco podre para restaurar E um véu de sangue para pegar no baú Vamos rapidinho pegar isso Beleza É só indo para cá Vem aqui onde tem os dois macaquinhos Se eles subirem seria bom É good Toma Sim, vem aqui, mas quem não quer descer e subir então eu vou descer Desce bem aqui Ah, quase quebrou as pernas E segue direto É basicamente essa área aqui onde a gente enfrentou o demônio Estão Estão no nome dessa peste Demônio peitudo Aquele gorducho Ele Matar de novo Ele Matar de novo Não tem Não tem Mas não tem Não tem Eles Não tem E aqui? Ela deve estar até agora atrás da gente. Uhum, sobe de volta e segue de frente. Cordão, desci. Aí aqui que era para ir para aquela plataforma onde puxava a alavanca e tudo e tal. Poder abrir a porta. E lá seguir em frente, onde está o chefão. E ali o visco. E é isso. Embora o mais importante é seguir para em frente. Aô! Para a alavanca. Olha a área. Olha a área é foda. Veja, olha. Tinha pega ali no vestígio. Tinha ido para a área de centro de pesquisas. Beleza, nessa nova área tem um martelo. Tem vários viscopodros. Tem uns três... Viscos. Para teletransportar. E um chefão. Não tem vestígio de nada. A única coisa assim que complica um pouco é só uns tonos que tem por debaixo da terra. Claro. Mas... Com mais escargo subir. Às vezes dá para se perder um bocadinho. Certo. Vou subir aqui. Estou em nível 20. Não sei se eu subo. Não subi na área não. O mais que eu já subi foi o nível da minha... Do meu véio de sangue. Nível 5. Daqui vamos matar esse cidadão. Ele vai me apurar para mim. Vai morrer. Vai pegar esse louco. Aquele ali. O portão está fechado. Tem inimigos aqui em baixo. Tem vários. Para cá para frente. Chave do quartel. Bem aqui. Tem um. Aqui é o Jack. O Jack não serve para muita coisa. Viver errando o golpe. Um golpe. Tem um golpe. Tá aí. Ele é atrasado. Dois inimigos. Perdi... O que é isso? Ué, cadê? Eu não posso Ele vai matar os inimigos aqui logo Se eu parar de errar Beleza, aqui uma sala A chave do quartel lá pra cima E aqui tem um inimigo sentado Praticamente dormindo Tem um item atrás dessa Essa porcaria aqui Matar logo esse inimigo aqui Aquela ali eu venho pegar depois Essa escada vai chutar Vindo lá de cima Beleza, eu vou pegar dentro dessa sala Num baú Martelo regicida Tá Já tá no nível 5 Pra cá não tem nada E aqui contornando pra direita Perder esse mohime, pegar um item Doutor de regeneração Mais um aqui Adaga Vai descer bem aqui Pegar mais um item Aqui nosso Túnel, um dos primeiros Um inimigo lá na frente Não sei mais Não sei mais nem quantos fragmentos perdidos eu tenho Acho que tem bastante já Dá pra subir uns dois níveis Beleza Beleza, aqui um visco podre Seguindo pra ali tem um Visco Visco depósito militar Mas ainda Ainda não vamos falar ainda Tem mais tempo pra pegar Descer por aqui Tem um inimigo bem aqui no canto Espada por do sol Um vivificador Um vivificador Aqui foi A gente matou todas as inimigos Pegamos a chave Chega Chega nada Olha Eu chamo ela aqui Tá dando trabalho É só o trabalho mesmo Acabou não... Não cair nada Certo isso aqui Vamos botar Tú Esperar logo Tú recarregar Carregou Eles vão pôr de sangue Concentrado E botar fogo Quando chegar bem aqui vai começar a invasão Tem duas coisas pra fazer Pode matar logo eles antes que eles desçam desse morro Ou pode esperar O caso de matar antes de eles subir É por causa de pegar os itens de volta Como se fosse Que eles vem daqui e dali de cima Que eles vem daqui e dali de cima Tá o louco Deu é para apanhar, beleza isso, não deu muita coisa, só uns fegos, se bem tem um instale bacana, isso aqui pega na suíte para poder ir para o novo visco, o visco do depósito militar, ali a gente dá o visco podre, que a gente restaurou, por aqui tem uns inimigos, olha ele me atrapalhou, ele me atrapalhou, aqui do lado desses caminhões militares, que em cada um tem um inimigo e tem um cachorro, aqui também, isso ai sarnento, Tranquilo, vai direita, aqui direto, vai para ali depois, onde aquele cachorro estava, bem que tem um doidinho, Marraia que eu não pego, marraia que eu não pego a segunda vez, pronto, Hum, vim aqui, Beleza, vamos voltar, A gente vai matar isso aqui, para não perseguir, Ela Beleza, Esse segundo aqui à direita, Recebi, E Pegar um item, Deixar uma coisa, Não, Matar isso aqui, Afaixonado também, Subir essa escada grande, para descranhar, Agora, É, recuperar, Bastante do meu, Sangue negro, Olha, não deu, A besta do Jack, Está subindo, Como disse, Não dá para contar com ele, Eu sempre faço isso, não tem uma vez, tem um item aqui perto, que eu não aperto, Botão errado, Botão errado, Ou botão errado não, Seja perto dessa escada, Tem uma escada aqui, com, Mas tem que chutar, E foi dali, Que estava o visco, Só que a gente pegou, Aqui, Deu essa volta todinha, Matando eles por trás, Ui, É, estou tirando para trás, O que é que eu estou ali, Deixei cinco, Ah não, Tá, tá, Eu vou pegar daqui a pouco, Cuidado, Desço em cima, Dessa inimiga, Link, Dessa caixa, Certo, É esse item, Logo, Mata esses inimigos, É, eu não deixo, Infeliz, Miserável, Sim, E aí, Matar mesmo, Eu dei, Esses cachorros são umas porras, Eu deveria ter deixado o antiveneno logo, Ativa aqui, O que é que eu vou fazer logo, É logo também, Tirar, Eu vou botar um antiveneno, Resistência veneno, Pronto, O cachorro vai tentar de novo, Não vai, Encher tanto o saco, Aí, eu subi ali, Não peguei o item, Esse item vai pegar depois, na verdade, É, 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 Aí, É, Certo, Segundo, Certo, Certo, стали, É esse visco poder, ele sempre me confunde. Vim aqui, exatamente, eu matei ali, vim pra cá, é pra entrar aqui, o item, é certo, mas aqui, deixa eu ver se é essa escada aqui, aqui tem um inimigo, eu corri tanto que nem deu pra dar o segundo golpe, certo, aqui subir, beleza, sangue puro, aí desci aqui e matava os inimigos, esse item ali vai pegar mais tarde, é um aço da rainha, aqui tem essa criatura com uma chave, aqui atrás tem dois cachorros, rapaz, moleza é meu nome, beleza, aqui chuta aquela escada, ali vem só direto, direto aqui, volta, certo, aqui, isso aqui vai precisar de uma chave, essa é a chave do depósito, mais um item aqui no canto, descer, bem aqui é a sala, já pode usar a chave pra abrir aqui, pode ir progresso, pra enfrentar o chefão, mas tem mais outras coisas pra pegar, começar, começar aqui, um véu, ali um cuspidor enjoado, matar o inimigo aqui antes, se ele deixar, aqui dentro tem mais dois inimigos, que não pode passar, ele vai pelo outro lado, que é por baixo na verdade, bem aqui, pois é, tem esses estranhos como eu disse, às vezes é complicado de pensar que tá tudo por cima, mas tem coisa por baixo pra chegar em outro lugar que tá em cima, ok, essa da rainha, super essa escada, nosso véu, é o véu não, é uma baioneta regicida, doido, aqui tem inimigo bem lixo, acho que não vou conseguir com o poder acerta ele, vou matar o inimigo daqui, vai matar logo aquele atirador ali, se deixar eu ia chegar perto dele, como é que o inferno, sai de mim? e beleza, agora matamos ele só pelo puro prazer de matar, Aqui é que a gente veio, pra cá, a gente pegou aquele item, pra cá, a gente matou aquele diabinho, vamos pegar uma escada bem aqui, vou pegar, acho que é um aço da rainha, sei lá, quieta, do de miséria. Se não for aço da rainha, tem que ser um fragmento perdido, maciço, beleza, chave, depósito, pra cá a gente já foi, agora a gente vai fazer o seguinte, já volta tudo pra abrir esse depósito. Certo, vem aqui o depósito, tem algum, tem um inimigo na verdade, dentro. Convisco o podre na cabeça e mais um baú, com uma alabarda arrejecida. Pô, tá errado. Tirei. Beleza. uma alabarda, recebi aqui, pra pegar aquele item, onde a gente, naquela sala onde tinha aqueles três cachorros e um inimigo normal. beleza daqui, deixa eu me situar onde eu tô, tô, ele falou depósito abrir, tá, tá certo. Esse aqui, vamos pra direita. Cabo físico, depósito militar. E com a chave da porta antiga. Ali tem uns inimigos, tem um inimigo aqui na beirada, bota logo o atirador. Gêmeo mais do que bate, esse Jack. Gêmeo mais do que bate. Esse Jack. Se fosse um filme pornô, eu fiz a ideia desse filme pornô. Pois é, aqui foi em Matou a Bichinha, tinha um subidor, ali o véu, o véu não, tenho que colocar com o véu. O véu é na parte final dessa área. Aparentemente eu resolvi botar ele em todos os baús. Esse é o nosso último visco, e aqui é o matador daquelas doidinhas ali. Mas não dá um ataque embarrado, enfim, um ataque de foco em alguém. Deixa eu te contar a ver, eu tenho inimigo aqui que parece que é mais complicado matar do que o chefão. Certo, finalmente, finalmente, cadê tu? É mais pro começo, bem ali. Nossa, o véu é de sangue, presa noturna, é nível 5. Ei. Pesa. Certo, agora vou enfeitar o cavaleiro da rainha. Não tem nada de especial nele, hein? Nada mesmo, nada, nada. Ah, só bater, 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 bater. Ué, ah é, só... Te ver, eu não descansei. Beleza, assim, vamos pelar. Quase todas as cinemáticas dessa historinha aí até... Antes do chefão e depois do chefão são bacanas. Tem uma luta massa depois de derrotar ele. Um pássaro está onipresente. É o que você tá com medo de fazer, um pássaro, né? Hum, o pai está onipresente. Nasaki é morto. Beleza. E agora ele está na segunda fase dele. Só tem um golpe que é preocupante. Esse não é esse. Também não é legal ficar recebendo esse golpe na cara. Ele se teletransporta. E de cima ainda solta uns três feixes. Que vão por lado. Ele vai começar a peçar palhaçada até sair isso aí. É isso. O que foi mais depois dele é essa. Ainda foi o Jack que matou ele. Aí tenta. Cadê minha gatinha? Minha gatinha de olhos azuis. Vou dar um olhar desse aí. Beleza. Agora o pau vai fechar bonito. Isso aí. A gente vai faltar pro... Pra catedral. Tenho. Uh uh. E agora é o Regicida, Regicida é um bicho louco, aumenta o peso, mas em compensação vai ter direito a mais sangue negro e umas outras loucuras. Aí falta o seu batalho passivo e depois eu falo um pouquinho dele, né, é isso. Então é isso, meu povo, a gente se vê em breve com mais coisa que vem.